O Desportivo Chaves somou a quarta vitória consecutiva em casa para a Liga 2, algo inédito esta temporada, após golear o Gil Vicente por 4-0 para a 42ª jornada desta prova. Perdigão aos 57 minutos fez o primeiro do desafio, viria a avisar já ao minuto 70, depois Braga marcou dois golos de bola parada, consumando a goleada aos 80 de livre direto e aos 90, com uma grande penalidade conquistada por João Mário. Ficamos com os golos que marcaram este desafio. Perdigão vai arrematar, golo! Puxa-me! Vai dar para Perdigão. O Mário vai arrematar, Braga, golo! É do Chaves! A parte para a bola, Braga, vai tirar, golo! É do Chaves! A parte para a bola, Braga, vai tirar, 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 vai tirar,